E ao som da reforma do meu vizinho, eu te falo que para quem não sabe onde quer ir, qualquer caminho serve. Eu recebo frequentemente, principalmente lá no meu Instagram, então se você não me segue, me siga lá no Instagram também, mais perguntas assim, tesouro selic ainda vale a pena? Investir em ações ou investir em fundos imobiliários? CDBs? Investir em ações brasileiras ou investir em ações internacionais? O que é melhor? Tudo depende. E como eu gosto de dizer, não há o melhor investimento. Até porque se existisse, possivelmente esse seria o pior, uma vez que todos estariam correndo para ele. Então eu estava sentindo falta de um vídeo que eu pudesse ajudá-lo a entender qual é o melhor investimento para você, qual é o seu plano e aonde você precisa chegar. Então se você gostou do tema, gostou do vídeo, fica até o fim que eu vou te explicar tintim por tintim. Bora lá. Fala investidores, cada vez mais ricos, se você não me conhece, eu sou Paulo Boniatti, sou criador do Saldo Zero. Já te convido, se inscreva no canal, ative o sino dos bolangardões e não se esqueça de curtir e compartilhar este vídeo. Quanto mais gente curtindo, quanto mais gente compartilhando, mais o YouTube entende que o vídeo é relevante, que esse conteúdo é importante e acaba disseminando para mais pessoas. E logicamente você também estará compartilhando e contribuindo com o crescimento do canal. Até porque eu não sou pago para divulgar esse tipo de informação. Então é um ato generoso de você estar contribuindo com o conhecimento que eu estou te passando. Então curta e compartilhe, beleza? Um tempo atrás eu perguntei, não lembro em que vídeo, o que era melhor, um carro ou um avião? E a resposta era depende aonde você quer chegar. Se você quer chegar até o centro da sua cidade, talvez, supostamente, um carro seja mais indicado. Ou se você quer viajar de uma cidade a outra, possivelmente um avião. Mas também, a qual tempo? Qual a sua necessidade de tempo? E a qual o custo? Então tudo depende. O que a gente precisa entender é o seguinte, investimentos, eles devem ser considerados como veículos. É um veículo que vai te levar do ponto A ao ponto B. Então você precisa saber aonde você está hoje e aonde você quer chegar e quando e a qual custo. E aí eu lhe pergunto, qual é o seu plano? Qual é o seu objetivo? Não adianta falar para mim que seu objetivo, seu plano é ficar rico. Que isso praticamente todo mundo gostaria de ficar. Isso é consequência. Mas rico, quanto? Pode ser que para você a sua necessidade seja de 100 mil reais, ou de 1 milhão, ou de 10 milhões. Qual é o seu objetivo? A quanto você quer chegar? Em quanto tempo? E a qual custo? Quanto você está disponível em pagar para alcançar o seu objetivo? Para você ter ideia, a minha meta sempre foi muito clara. Então eu tinha lá uma meta, um objetivo de em tanto tempo atingir um montante X a uma taxa média mais ou menos de 1% ao mês, ou 12,6% ao ano, se considerarmos o juro composto. E ter isso em mente facilitou muito a minha estratégia em decidir qual seria o tipo de investimento que eu traria para a minha carteira, que me proporcionaria alcançar esses percentuais almejados. Portanto, qual é o seu plano? E isso é muito pessoal, porque uma pessoa, por exemplo, pode ter um plano de atingir 100 mil reais em 10 anos. E está tudo bem. Para ela está tudo bem. Outra pessoa pode ter um plano de alcançar 1 milhão de reais no mesmo período. Não há certo ou errado. Há o que realmente vai atender ao objetivo da pessoa. O que eu vejo é que muita gente não tem plano, aí fica lá, não, meu objetivo é ficar rico, ficar milionário. Mas milionário quanto? Em quanto tempo? Aí a pessoa pega, se expõe demasiado a um monte de investimento de alto risco, sem realmente saber aonde quer chegar. No meio desse plano surgem decepções ou quedas bruscas do mercado e a pessoa desiste, se planeje. Só como exemplo, se o objetivo da pessoa é simplesmente preservar patrimônio, por que ela vai se arriscar em demasiado na bolsa de valores? Agora, por outro lado, se o objetivo da pessoa é crescer patrimônio, ela não vai se expor 100% em Tesouro Selic, que não vai dar certo. Hoje não está cobrindo nem a inflação praticamente, certo? Para ficar mais claro, pense o seguinte. Digamos que o seu objetivo seja de geração de renda passiva, tá bom? Então você quer viver com renda passiva. Tomando como base os fundos imobiliários que são muito indicados para esse tipo de objetivo, e eles pagam, em média, 6% ao ano de dividendos, de rendimento, quanto você gostaria de receber mensalmente? R$1.000, R$2.000, R$3.000, R$10.000 ou mais? Vou supor que R$3.000 seria um número aceitável para você. R$3.000 ao mês, tá bom? Se nós multiplicarmos R$3.000 ao mês por 12, nos dá R$36.000 ao ano. Essa seria a sua necessidade. Se nós dividirmos R$36.000 pelos 6% que o fundo imobiliário paga ao ano, nos dá um montante necessário de R$600.000. Então esse deveria ser o seu objetivo, esse deveria ser o teu plano, onde você quer chegar. Então você está saindo do zero e você quer chegar aos R$600.000, esse é o teu destino, beleza? Isso já é a primeira informação muito importante. Agora faltam outras duas questões aqui. Em quanto tempo você quer alcançar isso? Pode ser em 10, pode ser em 20, pode ser em 30 anos. Qual é o valor? Qual é o preço que você quer pagar para atingir esse objetivo? Você quer pagar R$500 por mês? Você quer pagar R$1.000? Você quer pagar R$2.000? Quanto mais você se esforçar em se pagar, antes você alcança o seu objetivo. Quanto menos você se esforçar em se pagar, mais tarde você vai alcançar o seu objetivo, tá? E um ponto que eu acho que pode até gerar dúvida. Nesse plano, nesse exemplo de fundo imobiliário, você precisaria começar desde o zero já com fundos imobiliários? Não, não precisaria. Não se esqueça, investimentos são apenas um veículo. O teu plano, você está saindo do zero e você quer chegar aos R$600.000. Qual veículo você vai utilizar para alcançar esse objetivo? Vai ser um veículo chamado ações? Vai ser um veículo chamado tesouro direto? Vai ser um veículo chamado CDB? Tudo depende, tá? Cada veículo tem uma característica, uma velocidade e um retorno diferente. Mas você não precisa começar em fundos imobiliários. Você sabe que lá na frente você quer ter R$600.000 investidos em fundos imobiliários. Mas você não precisa começar necessariamente com eles aqui, beleza? Mas eu tenho um presente para você. Como sempre, Boniati trazendo o quê? Planilhas. Mais uma planilha do saldo zero para você baixar, para ajudá-lo a calcular os seus objetivos. Então assim, não se esqueça. Curta e compartilhe esse vídeo. Vamos para a tela. Deixa eu aumentar. Vou aumentar o zoom para ficar mais fácil. Então vamos lá. Simulando o primeiro cenário. O que eu estou simulando aqui? Nosso exemplo, R$600.000. É quanto nós queremos ter, de acordo com aquele nosso exemplo, beleza? Estou supondo que o meu plano é de 30 anos. Então pode ser mais, pode ser menos, tá? Pondere o seu cenário, o seu plano. E estou dizendo que eu estou disposto a pagar, para esse meu objetivo, R$500 por mês, beleza? Neste cenário, eu precisaria de investimentos ou de veículos que me rentabilizassem 7,14% ao ano. Gente, tem muito título de renda fixa hoje que paga mais do que isso. Se você duvida, depois eu te mostro no fim do vídeo, tá? Mas é uma taxa relativamente simples de você conseguir no mercado, tá bom? Mas vamos lá. O próximo quadrante, o aporte necessário. Digamos que agora você entrou na corretora e você viu que, inclusive, tem CDBs de 9% ao ano, digamos. Se você encontrou esse CDB de 9% ao ano, que é uma taxa de mais ou menos 0,72 ao mês, no mesmo prazo de 360 meses, 30 anos, e para o mesmo objetivo de R$600.000, lá no futuro, você não precisaria mais se pagar R$500. Mas agora, com essa taxa que você conseguiu acima dos seus 7%, você pode se pagar somente R$350 para alcançar os mesmos R$600.000, beleza? Mas vamos para o próximo quadrante. Qual que é o próximo quadrante? O valor final. Digamos que você não queira travar o seu objetivo em R$600.000, mas você queira simplesmente ver quanto você teria investido daqui 30, 40, 50 anos, ou prazo que fosse. Colocando o nosso CDB, digamos, de 9% que você encontrou com prazo de 360, se pagando R$500, você já teria R$851.000. Mas vamos supor que você queira se pagar um pouco mais. Você entenda que você é mais importante do que tudo e você queira se pagar R$1.000 por mês. Você já teria, no final, R$1.700.000. Detalhe, com títulos de 9% ao ano. Tem CDB pagando mais do que isso, tá? O tempo necessário. Último quadrante. Digamos que agora você queira saber o tempo. Ah, se eu encontrei um CDB de 9%, se eu estou me pagando agora R$1.000 por mês, e eu quero manter o meu objetivo, o meu valor final em R$600.000, lá daqui 30 anos, se eu pagar R$1.000, você não precisa mais de 30 anos. Você precisaria de perto de 20 anos somente. Reduziu 10 anos nessa conta, tá bom? Então, antes que você me pergunte aonde realmente você encontra CDBs que pagam, mais, inclusive, que aqueles 9%, tá aqui, Easy Invest. Não é propaganda, não estou sendo pago, não estou recomendando esses títulos. Inclusive, antes de você investir no CDB, veja esse outro vídeo do FGC. Cuidado, sempre pondere. Mas então aqui, títulos de renda fixa pagando mais de 11% ao ano. Então assim, gente, vamos lá. Pelo nosso plano, era para você atingir R$600.000 em 30 anos a uma taxa de 7%. Se 7% para você estaria de bom grado, por que é que você vai se enfiar demasiado em ativos de alto risco, de alta volatilidade, que talvez te façam desistir no meio do caminho? Agora, para o outro lado, se o teu objetivo, se a tua necessidade realmente é o 7% ao ano, por que é que você vai continuar na poupança, vai continuar lá no Tesouro Selic ganhando 2%? Então, a primeira coisa, saiba onde você quer chegar, qual é a sua necessidade, em quanto tempo, qual a sua taxa mínima de atratividade, que a gente chama, e depois busque investimentos que atendam a estes percentuais. Não precisa se expor em demasiado. E planeje o primeiro passo. Planeje os primeiros R$10.000, depois os primeiros R$100.000, depois os R$500.000, R$1.000.000 e assim por diante. Então, não se esqueça, curta e compartilhe esse vídeo, encaminhe para quem precisa receber esse tipo de informação. E eu espero que eu tenha conseguido passar com esse vídeo para você, que investimento não passa de um mero veículo. Então, se eu conseguir te ajudar, não se esqueça, curta, compartilhe esse vídeo e, por fim, sou Paulo Boniatti. Aquele abraço. Até o próximo vídeo. E tchau! E aí